Pelo menos uns quase 10 anos que eu não pratico mais religião nenhuma, mas continuo muito temente a Deus, com uma espiritualidade aflorada. Eu tô numa casa que foi toda destruída, como a gente pode ver, ó. Esse é o cômodo, esse era um quarto. Fui embora guarda-roupa, fui embora tudo. Mas, a imagem de Nossa Senhora de Fátima... Não, a imagem tá aqui, ó. É muito complicado, porque não dá pra brincar e duvidar da fé, independente de qual for. E essa imagem é uma imagem que nunca mais vai sair da minha cabeça. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma das santas mais tradicionais da Igreja Católica, ficou assim, ó. Intacta, em pé. Assim como a fé dos moradores aqui de Iconha. Obrigado, gente.